Em primeiro lugar, nós tivemos muitos avanços, nós aprovamos no Congresso Nacional a lei Menino Bernardo, que é exatamente para impedir, coibir, inibir a violência e os maus tratos às crianças e os adolescentes no nosso país. Ela foi, inclusive, denominada Menino Bernardo exatamente porque nós tivemos aquele caso extremamente triste, lamentável, onde uma criança acabou sendo assassinada e sofreu um atentado psicológico que lhe produziu muito sofrimento. Nós tivemos também, ao longo deste ano, todo o trabalho da interação entre a rede de proteção da criança e do adolescente para os grandes eventos esportivos, que foi, no caso, a realização da Copa. Servindo, inclusive, como exemplo. Nós, inclusive, hoje aqui entregamos para a representação da Embaixada da Rússia a experiência bem-sucedida da rede de proteção que nós montamos ao longo de todo o episódio, todo o período da realização da Copa. E evoluímos bastante, tanto que hoje aqui assinamos um compromisso com as principais empresas, com as principais estatais, para que, nas grandes obras, nós também tenhamos uma rede de proteção especial, especial, específica, para proteger criança e adolescente. Porque, realmente, quando nós temos grandes obras, as crianças e os adolescentes ficam em situação de maior vulnerabilidade, maior risco, e por isso que precisa ter esta rede de proteção. E, talvez, a grande, digamos, questão assinada no dia de hoje, que vai ser um grande avanço, é incorporar nas políticas do governo federal o programa que tem tido muito sucesso do SESI, que é o programa Vira Vida, que é um programa voltado especificamente para criança e adolescente que sofreu violência sexual. Então, é dar a estas crianças, a estes adolescentes, a oportunidade de se profissionalizarem, de poderem acessar o mercado de trabalho e, desta forma, virarem a sua vida, uma vida onde sofreram um abuso, numa vida de plena realização. Como que vai funcionar essa parceria? Como que isso vai virar uma política pública? Bom, em primeiro lugar, nós vamos incorporar, nós montamos um grupo de trabalho para que, em seis meses, nós possamos absorver a metodologia utilizada pelo SESI, que, inclusive, agora já está sendo até exportada para outros países, e nós podermos incluir nas políticas desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação, para que a gente possa, em conjunto, adotar esta política focada para dar oportunidade para vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência. Como são as ações para 2015? O que a Secretaria está prevendo para 2015 nessa questão? Bom, nós vamos ter, no ano de 2015, um ano bastante desafiador. Nós temos, inclusive, vai ser a primeira vez que, no Brasil, os conselheiros tutelares serão eleitos todos num único dia. Essa vai ser uma experiência que vai nos demandar uma profunda mobilização da sociedade, da imprensa, dos próprios órgãos governamentais, governo federal e governos municipais, para que a gente possa escolher os melhores conselheiros tutelares para atender as nossas crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é a ponta, é onde a gente recorre, quando recebe uma denúncia no Disque 100 de uma violação ou de um atentado ou de alguma coisa que fira a dignidade de uma criança e de um adolescente. Por isso que os conselhos tutelares precisam ser equipados. Nós temos feito esse trabalho, aproximadamente metade dos conselhos tutelares já receberam equipamento do governo federal, veículo, computador, impressora, equipamentos para poder trabalhar. Nós temos uma capacitação permanente dos conselheiros tutelares e vamos agora nos envolver com a mobilização. Conselho Tutelar é sinônimo de anjo da guarda de criança e adolescente. Por isso que ele precisa ser muito equipado, muito preparado e muito bem escolhido pela sociedade. Vai ser no primeiro domingo de outubro de 2015. Vai ser a primeira vez que vai acontecer isto no Brasil. E vai nos oportunizar exatamente a fazer a campanha junto à sociedade para que escolha bem os seus conselheiros, porque vão ser estes conselheiros eleitos que vão cuidar das crianças e dos adolescentes em cada um dos municípios brasileiros. Isso não é tão raro a gente ver denúncias de sucatamento de conselho tutelar, de falta de recursos nos municípios, ou às vezes o recurso chega no município e o município não aplica. Como é que a SDAH está acompanhando isso? Como é que vocês podem melhorar esse acompanhamento? Bom, nós acompanhamos, obviamente, através da nossa capacitação, através da nossa doação dos equipamentos. Agora já ocorreu situações onde nós tivemos que denunciar, junto ao Ministério Público, providências, porque a manutenção do conselho tutelar depende, em boa parte, da prefeitura. E infelizmente nós temos alguns casos onde as prefeituras deixam os conselhos tutelares sem as condições adequadas. Por isso que a campanha para a eleição vai ser uma forma também de dar visibilidade a esse trabalho importante que os conselhos tutelares realizam e uma forma da população cobrar, entende, do seu próprio prefeito, prefeita, né, o apoio necessário para que os conselhos tutelares possam funcionar adequadamente. Legenda Adriana Zanotto